A Igreja Presbiteriana de Botafogo Bom dia, Igreja Presbiteriana de Botafogo. Essa é mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical do dia 6 de fevereiro de 2022. Estamos avançando no tempo, mas temos um programa muito especial para esse ano de 2022. Eu espero que você esteja acompanhando as nossas lições ministradas até aqui porque elas nos ajudam muito na compreensão desse Deus maravilhoso que é o nosso Deus. Esse é o nosso intuito de conhecermos mais, de aprofundarmos mais o nosso conhecimento do nosso Deus eterno, imortal, infinito, absolutamente real em nossas vidas. Por isso, nós vamos primeiramente pedir a proteção dele, a iluminação para esse estudo que vamos fazer agora. Vamos orar? Nosso Deus Pai amado, nós queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus absolutamente maravilhoso, Criador do céu e da terra, Criador de todas as coisas, Aquele que nos dá a vida, Aquele que nos permite vivermos com confiança e ao mesmo tempo é um Deus que se preocupa com cada um de nós. Nós te louvamos, pedimos que agora o Senhor abra os nossos olhos, as nossas mentes para vermos e ouvirmos da Tua maravilhosa graça e bênção para conosco. Esteja conosco nesse estudo, é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Então, assim, nós vamos começar, mas eu gostaria de saber se você já está com a sua Bíblia próximo de você. Essa é uma escola bíblica. E a primeira pergunta que eu faço para você é se você... Sabe por que é que nós estamos estudando fundamentos teológicos da nossa fé nesse ano de 2022? Bem, eu já respondo porque a nossa interação virtual não é perfeita, mas é bom sabermos que nós temos que ter segurança naquilo que nós queremos. Nós devemos saber por que nós queremos, saber em quem nós queremos, para nós não cairmos naquela situação dos atenienses quando Paulo esteve ali em Atenas com os gregos, enfim, falando de Deus, falando de Cristo. E ele disse, olha, vocês têm muitos deuses, eu vejo que vocês são muito religiosos, mas eu estou pregando para vocês o Deus desconhecido. O professor José Vicente já falou disso, desse texto mesmo na última lição. Esse Deus desconhecido. Será que Deus é desconhecido para você? Então é por isso que nós precisamos, cada vez mais, aprofundar nossos estudos. E nós encontramos todas as respostas para as nossas perguntas teológicas na Bíblia, porque esse é o nosso cânon. Nós já vimos também isso em aulas anteriores. É a nossa norma original, é o nosso padrão, é o nosso modelo ideal de compreensão e de vivência da nossa religião. A Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. E eu gostaria de trazer a vocês, para a gente começar, um texto que está em segundo, na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Segundo a Timóteo, capítulo 2, verso 15, Paulo dando conselhos ao seu discípulo, ao seu aluno, aquele que vai levar também a palavra com ele, ele diz assim, Essa lição de Paulo para Timóteo, é a lição que nós também devemos aprender. Procurar nos apresentar como aqueles que manejam bem a palavra da verdade. E essa palavra da verdade está na Bíblia. Então, só para recapitular um pouquinho o que nós já vimos em termos de teologia, primeiro, que a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Ela é o nosso modelo, é a nossa fonte original de todo o entendimento. Por ela, pela Bíblia, nós conseguimos encontrar as verdades que Deus quer nos transmitir. Nós também aprendemos que nós adoramos um Deus único. E essa revelação de Deus, ela vem através da natureza, porque a natureza proclama as obras da criação. Então, o Salmo 19, verso 1, diz assim, Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus nos fala através, então, da natureza, mas também nos fala na Bíblia, através dos profetas, através das histórias que nos são transmitidas e, finalmente, através do próprio Deus encarnado. E isso o apóstolo Paulo fala muito bem na sua carta aos hebreus, quando ele diz, no capítulo 1 de Hebreus, versos 1 e 2, ele diz assim, Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E, a partir desta palavra de Paulo, nós já podemos seguir para um outro conceito que também nós já vimos aqui, que é um Deus único, em essência, que subsiste em três pessoas, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é um mistério, é algo que a nossa compreensão humana não consegue alcançar e é pela fé que nós chegamos a esse conceito e também, evidentemente, pela Bíblia, que nos orienta. Mas este Deus trino tem que ser compreendido com os olhos da fé e com a nossa experiência diária, porque quando nós olhamos para o firmamento, olhamos para a natureza, nós vemos o Deus criador. Quando nós ouvimos as palavras de Cristo, nós vemos um Deus que se despe da sua glória e se humilha a ponto de viver como humano para nos transmitir as verdades que são maravilhosas e só por ele nós conseguimos alcançar. E nós também sentimos o Espírito Santo que é o Deus conosco, é o Deus em nós, é aquele que move o nosso coração e nos faz ouvir essas mensagens e aprendê-las e compreendê-las. Então, tudo isso nesse nosso Deus único é para ter um melhor relacionamento conosco. E isso é maravilhoso. Nós também já vimos que o nosso Deus é infalível e que Ele não erra. Às vezes, no nosso ponto de vista humano, nós achamos que circunstâncias, às vezes, quando elas nos prejudicam, quando nós passamos por situações difíceis, quantas vezes, quantos bons crentes dizem mas Deus é tão injusto. E Deus não é injusto. Deus é justo sempre. Deus é infalível. E é o que nós não compreendemos hoje. Às vezes, nós vamos compreender muito mais à frente. Ou então, logo ali na esquina. Por isso que o relacionamento íntimo que Deus quer ter conosco e que nós devemos, pelo menos deveríamos querer ter com Ele, implica num pleno conhecimento do nosso Deus. para que a gente não adore um Deus desconhecido. Para que a gente adore um Deus que nós podemos conhecer na medida em que Ele se dá a conhecer. Nossa natureza é muito limitada. A natureza de Deus é ilimitada. Então, vamos hoje estudar alguns dos atributos de Deus. Vamos tratar de conhecer um pouco mais sobre esse Deus. Que tem alguns atributos, características, que são incomunicáveis a nós. Mas também tem características que são comunicáveis. É bom a gente entender esses atributos e características para a gente poder alcançar um pouquinho desse nosso Deus, do conhecimento desse nosso Deus. Você já parou para pensar que às vezes você, na sua vida, se relaciona com pessoas superficialmente? Aquele vendedor da loja que te vendeu um produto uma única vez e você nunca mais voltou ali. E outras com que você tem um relacionamento mais íntimo. E agora eu vou te perguntar. Você consegue descrever aquele vendedor da loja em que você esteve ontem por dez minutos, comprou algo bem simples e foi embora. Você pode dizer as características físicas dele, pelo menos. Alto, magro, velho, novo, preto, branco, mulato, de origem oriental. Você pode dizer a cor do cabelo, você pode dizer o modo de falar. Será bastante difícil, mesmo que você seja uma pessoa que presta muita atenção às coisas. Agora, se eu te perguntar as características do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, eu tenho certeza de que você vai poder me dar muito mais informação. E por que é isso? É porque o teu relacionamento é muito mais próximo com essa pessoa da sua intimidade do que com uma outra que você só viu de vez em quando. Então, a pergunta é o Deus com quem você se relaciona é aquele que você vê apenas no domingo por uma ou duas horas quando você vai à igreja ou quando você liga a televisão no nosso culto ou é um Deus que você tem vivência diária e você consegue alcançar e se relacionar com ele de uma maneira muito íntima. Então, olha só, como nós precisamos conhecer o nosso Deus, nós também precisamos saber onde é que nós podemos encontrá-lo. E aí eu vou perguntar se você se lembra dos crentes de Bereia ou se você já ouviu falar dos crentes de Bereia. É o seguinte, Paulo, em suas viagens missionárias, acabou chegando à cidade de Tessalônica, esta você se lembra porque tem a carta aos Tessalonicenses. e fala de Jesus aos judeus e revela todo aquele conhecimento que ele tem. E a seguir ele vai para Bereia. Em Bereia, ele encontra uma comunidade lá na sinagoga e quando ele começa a falar, aqueles crentes ali, aqueles que estão em Bereia e conhecem das escrituras do nosso Deus, quando ouvem Paulo falar, eles vão nas escrituras para conferir se o que Paulo está falando é correto. Então, eles buscam sempre o apoio das escrituras para saber se aquela mensagem que está sendo transmitida é a verdadeira. E eles aceitam com o coração muito mais aberto as mensagens que Paulo nos traz. Então, é nessa Bíblia que os crentes de Bereia buscavam nessas escrituras que nós fomos buscar e encontrar os atributos que Deus nos permite conhecer deles a muitos outros que Deus não nos revela. Mas, os que Ele nos revela são através da Bíblia que nós buscamos. Bom, atributos incomunicáveis são atributos apenas de Deus que o homem não consegue alcançar. O primeiro atributo que nós podemos trazer é uma palavra até não muito usada aceidade com dois S's aceidade essa palavra tem origem no latim significa sei significa de si mesmo Deus não deriva de nada ele não depende de nada ele não está condicionado a nada Deus é quando Moisés se encontra com Deus lá na sarça ardente e Deus dá a ele uma missão sobre-humana de tirar aquele povo seu povo que vivia no Egito já como escravos e não mais como hóspedes daquela terra mas escravos naquela terra Moisés duvidando de Deus disse mas eu vou a esse povo eu nem fui criado com ele eu fui criado no palácio de faraó eu vou a esse povo quem é que eu vou dizer que falou comigo e Deus diz o que diga que eu sou mandou a mensagem eu sou Deus é ele não foi ele não será Deus é sempre e eternamente eu e você fomos gerados nossa origem é dos nossos pais dos nossos avós da nossa ascendência nós temos algo que nos criou mas as plantas mesmo você pode ter uma plantinha que você gosta muito e dali tirar uma raiz e fazer uma outra planta reproduzir uma outra planta mas na origem elas foram criadas por Deus nós na origem no primeiro homem fomos criados por Deus e depois gerados por outros homens e mulheres mas Deus não se criou não se gerou Deus é essa é uma grande característica de Deus a aceidade veja só nós somos criaturas complexas nós temos a nossa formação é complexa nós temos cabeça nós temos tronco órgãos internos nós temos braços dedos mãos pés nós somos complexos Deus é simples olha só que interessante né Deus é simples ou seja enquanto eu e você mudamos com o tempo os cabelos mudam a a cor da pele vai mudar se você for à praia ou não o seu estado de espírito vai mudar se o dia for bom ou mal eu e você somos complexos mas Deus é simples Deus não muda Deus se basta não depende de nós para sobreviver Deus Deus não depende de nada e sua essência é única e imutável por isso que ele é o Deus dos antigos e é o mesmo Deus dos modernos as gerações mudaram muito as pessoas mudaram muito a sociedade mudou muito as relações mudaram muito mas o nosso Deus é imutável essa aceidade de Deus ela não pode ser transmitida só Deus é assim nós podemos receber a vida eterna é esse o nosso alvo de alcançar a vida eterna mas daqui para frente nós não alcançamos a vida eterna para trás Deus sempre foi nós seremos mas essa vida eterna que não tem começo nem fim ela somente é de Deus e outro atributo é esse da eternidade deriva do primeiro ele é uma relação do primeiro porque Deus é consequência disso é que ele é eterno e você vê isso na Bíblia se você procurar lá no Apocalipse capítulo 1 verso 8 diz assim eu sou o alfa e o ômega primeira e a última letra do alfabeto grego eu sou o alfa e o ômega diz o Senhor Deus aquele que é que era e que há de vir o todo poderoso então esta eternidade ela tampouco pode ser transmitida para nós mas eu lembro a você novamente que nós vamos no caminho da vida eterna porque isso nos foi prometido por Jesus mas uma vida eterna daqui para frente também uma outra característica que vem lá da primeira da aceidade e da eternidade é a imutabilidade de Deus Deus não muda e se você for em Malaquias capítulo 3 verso 6 você vai ver que Deus diz eu sou o Senhor eu não mudo por isso vós filhos de Jacó não sois consumidos porque Deus não muda e ele é muito misericordioso porque nós fazemos tantas coisas que desagradam a Deus mas ele não muda e a sua palavra e a sua promessa de nos amar ela é eterna essas características são todas decorrentes uma das outras e você vai ver Paulo ensinando a Timóteo essas características de uma forma tão simples que vale a pena você ir a 1 Timóteo capítulo 1 verso 17 e diz assim ao rei eterno imortal invisível Deus único honra e glória pelos séculos dos séculos por isso é que nós devemos honrar e glorificar o nosso Deus porque quando nós vemos essas características tão diferentes das nossas características desse ser extraordinário que não compreende o nosso entendimento não compreende toda a sua grandeza nós precisamos louvar a ele porque ele se preocupa conosco e porque ele se relaciona conosco bem mas há outros atributos de Deus que são comunicáveis podem ser transmitidos e devem ser imitados Cristo veio ao mundo justamente para nos trazer essas verdades para nós podermos imitar a Cristo nós devemos ser imitadores de Cristo replicar as características de Jesus porque ele se desfez da sua glória para vir ao mundo e nos dar essa lição Paulo quando escreve aos Gálatas no capítulo 5 verso 22 23 ele fala dos frutos do Espírito amor alegria paz longanimidade benignidade bondade fidelidade mansidão domínio próprio veja só tudo isso é fruto do Espírito quanto mais você se relacionar com esse Deus quanto mais você buscar a sua palavra quanto mais você for imitador de Cristo mais você terá capacidade de refletir esses atributos o amor é o maior deles Paulo já falava e o apóstolo do amor é João então João em sua primeira carta no capítulo 4 verso 8 diz aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor quer repetir Deus é amor e se você não ama se você não pode amar você não conhece a Deus ainda mas você pode conhecer esse Deus amoroso santidade também é um atributo duplo tem um conceito de santidade que não é transmitido é um atributo único de Deus quando nós falamos de santidade como a natureza do ser esse atributo não chega a nós Deus é santo Deus é santo como está primeira primeiro livro de Samuel capítulo 2 verso 2 não há santo como Deus então nesse aspecto de santidade plena esse é um atributo incomunicável de Deus mas nós também podemos ter esta santidade como um reflexo do caráter puro de Deus na nossa vida então quando nós buscamos uma excelência moral quando nós buscamos uma excelência ética nós estamos buscando essa santidade e aí nós podemos buscar ser santo como o Senhor nosso Deus é essa perfeição nós não alcançaremos mas nós podemos chegar lá e bondade que característica é essa que Paulo fala mas nós encontramos em outras partes da Bíblia também lembra do Salmo 23 todo mundo conhece o Salmo 23 que diz o Senhor é o meu pastor e nada me faltará lá no verso 6 ele diz bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre veja que essa bondade de Deus e essa misericórdia de Deus que são atributos de Deus eles podem ser transmitidos a nós e nós como imitadores de Cristo nós devemos ter estas características também na nossa vida justiça é uma outra característica de Deus 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 é justo sempre nós nem sempre mas nós devemos buscar refletir essa característica veja lá em provérbios 10 verso 31 a boca a boca do justo produz sabedoria mas a língua da perversidade será desarraigada vai ser tirada da sua raiz então é melhor ser justo porque justiça produz sabedoria e que sabedoria é essa é o conhecimento formal da ciência é o conhecimento formal das letras é o muito estudo não a sabedoria que nos interessa a verdadeira sabedoria é aquela dos imitadores de Deus é aquela que nos ensina a viver da maneira que agrada a Deus olha o salmo 110 perdão 111 versículo 10 o temor do Senhor é o princípio da sabedoria lá em provérbios também provérbios 10 verso 27 então provérbios 10 verso 27 nós temos o seguinte texto o temor do Senhor prolonga os dias da vida quantas lições que nós alcançamos quando nós nos dedicamos a estudar mais profundamente a palavra de Deus e quando nós nos dedicamos a viver de acordo com essa palavra então esse estudo da teologia que nós fazemos esse ano buscando os fundamentos da nossa fé buscando entender em quem nós cremos e por que nós cremos eles nos ajudam muito na nossa vida e é isso que nós queremos que o cristão aquele que conhece Jesus e aquele que quer conhecer Jesus encontre em cada um de nós aquele sal da terra aquela luz do mundo aquela perspectiva diferente da vida aquela aquela forma de viver que não se amolda às circunstâncias mas apesar das circunstâncias vive uma vida de paz uma vida serena uma vida de amor uma vida de bondade uma vida de justiça quanta coisa então nós esperamos você aqui aqui na EBD nas próximas aulas nós temos muito que aprender aprofundar a nossa relação com o nosso Deus esteja ligado sempre vá no Youtube buscar as aulas que você perdeu vale a pena passar por elas mais uma vez é bom retomar e ouvir e ir pelo caminho lembrando dessas dessas verdades porque a nossa vida será muito mais fácil assim até o próximo domingo nos vemos lá um abraço vamos lá vamos lá